Música Fala galera, eu sou o Thayne Greff, especialista em boxeolimpo formado em Cuba E esse é o canal Ciência do Boxe Galera, hoje nós vamos falar especificamente do trabalho da cadeia cinemática Mas também entender como exatamente você consegue aplicar um golpe com mais força, com mais peso Você é aquele cara que gosta de boxe, realmente quer aprender, quer se capacitar Quer ser um atleta melhor ou um treinador melhor Deixa aquele like cabuloso, se inscreva no canal, ative as notificações Me segue nas redes sociais, arroba ciência do boxe E também dê uma olhadinha no link da descrição e vamos ajudar a campanha do André no Apoia-se Vou deixar o link na descrição De uma forma resumida e prática, a gente pode dizer que a cadeia cinemática nada mais é Que o conjunto de segmentos das partes do seu corpo Trabalhando em função dos seus golpes Ou seja, harmonicamente em movimento, trabalhando em função dos golpes E aí vem aquele orelha seca Ah professor, então o segredo de bater forte é usar bem a cadeia cinemática Não meu amigo, o segredo de quem bate forte é ter força Conseguir colocar força no golpe Então veja bem, quem nasce com bastante fibra branca de força Geneticamente vai ter mais força que o outro cara Então a força tem uma grande capacidade devido a genética Então quem nasce com força, tem força, desenvolve, trabalha, desenvolve mais ainda E pode ser um bom pegador Quem não nasce com bastante fibra, quem não tem essa vantagem genética Pode desenvolver força? Pode Pode ser um pegador? Talvez Mas nunca vai ser igual ao cara que nasceu geneticamente privilegiado pra isso Então do ponto de vista da capacidade física é importante Ter bastante força e desenvolver bastante força com velocidade Capacidade física fundamental pra quem tem pegada é força explosiva Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O cara que nasceu com muita força O cara que conseguiu desenvolver mais força ainda Por mais que talvez ele não consiga trabalhar tão bem, lindo com a cadeia cinemática No momento de executar os golpes Ele vai ter possivelmente mais pegada do que um cara que tem bem menos força Mas consegue utilizar melhor a cadeia cinemática Então percebam o fator genético, a quantidade de força que o cara tem Vai fazer em primeiro lugar a diferença no momento do cara ser um pegador Agora vem, a cadeia cinemática pode ajudar sim a você conseguir ter mais pegada Isso ninguém duvida Agora, do que depende a cadeia cinemática? Gente, depende de várias coisas Coordenação, etc e tal Técnica Flexibilidade Sim, flexibilidade Se eu sou um cara que consigo Não tenho uma boa flexibilidade Por exemplo, no tronco No momento de dar um golpe reto Eu não vou conseguir alavancar o melhor possível E projetar todo o meu peso no meu golpe Porque eu vou frear o movimento Aqui na região do meu tronco Então por isso que eu digo que sim O boxeador tem que ter uma boa flexibilidade Principalmente o boxeador de larga distância Pra trabalhar, por exemplo, com golpes retos Então, a gente pode dizer que resumidamente A cadeia cinemática vai depender De um domínio coordenado da técnica E da flexibilidade Pra realização do movimento O grande segredo que eu queria mostrar pra vocês Que ninguém fala É que não adianta ter tudo isso que eu falei Se você não tem uma coisa fundamental Que nós vamos chamar aqui Eu apelidei desse nome Consciência corporal do arremesso Eu não sei se alguém já falou isso pra vocês Mas todos os golpes no boxe Pra terem bastante efetividade Na cadeia cinemática Eles tem que ser arremessados Golpes são arremessos Você arremessa o seu braço Com a técnica Seja ela qual for Do golpe que for Então, por exemplo Não adianta Eu simplesmente querer executar o movimento Lindo, maravilhoso Super técnico Se eu não tiver essa consciência Da transferência do meu peso Harmonicamente Pra arremessar o meu braço O que eu estou querendo dizer é No momento que eu vou dar um golpe reto Eu transfiro o meu peso Pra bater com o golpe reto Isso é a consciência corporal De você conseguir arremessar o seu braço No momento de jogar o ataque que for O golpe que for O Mike Tyson tinha muito isso Ele trabalhava absurdamente Com a consciência corporal E arremesso Trabalhava muito bem com a cadeia cinemática Ou seja O que eu estou querendo dizer é Buscar um grande ângulo No momento de você Desferir um golpe E lançar o seu braço Não somente mover o seu corpo Por que eu dei esse apelido Consciência corporal de arremesso Porque vejam bem Os esportes de arremesso De lançamento Quanto melhor for a técnica A cadeia cinemática E a consciência corporal Pra transferir toda essa velocidade Essa força Pra lançar Melhor vai ser o lançamento Isso significa que Melhor foi o trabalho da cadeia cinemática Da técnica E ao mesmo tempo Esse lançamento Ele saiu Com mais força Então se a gente aplicar isso Pro boxe Cada golpe que a gente jogar Também vai ser lançado Com mais Força Então como Tá por exemplo Criando maior Consciência corporal Pra eu Tá por exemplo Projetando melhor A cadeia cinemática E ter essa consciência De arremesso Justamente Hoje em dia Tem tecnologia Você pode gravar Se gravar E ir assistindo E ir treinando E ir corrigindo através do vídeo E criando consciência Do seu movimento Aonde você tem que melhorar Aqui e ali Seu treinador É quem deve fazer isso Também E obviamente Muita repetição Muito treino E isso leva um tempo Você criar um bom hábito motor Leva muito tempo E aí eu tô falando de meses Ou talvez anos Então tenham paciência Mas estejam sempre tentando melhorar A cada treino Eu tenho certeza Que vocês vão chegar lá Ah e claro Acompanhando os vídeos aqui do canal Bom galera Basicamente Esse era o vídeo de hoje Comentem aí suas dúvidas Sobre o tema de hoje E é isso Tamo junto E o boxe tem muita ciência Fui